Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo A delegacia especializada em homicídios investiga a morte de um estudante executado no mês passado A suspeita é de queima de arquivo por causa de envolvimento político Hoje a polícia fez a reconstituição do crime na zona leste da capital Era de manhã quando a equipe de investigação chegou ao local do crime A reconstituição serviu para identificar indícios e mais detalhes sobre a morte do estudante Alexandre César Ferreira Gomes de 33 anos Ele foi morto no dia 12 de fevereiro A vítima era envolvida com movimentos políticos e dias antes de morrer Participou da manifestação onde um homem jogou notas falsas no governador José Melo Durante coletiva na Assembleia Legislativa do Amazonas Uma testemunha que ouviu os disparos na noite do crime Acompanhou o trabalho da polícia e, segundo o delegado, foi fundamental para tentar solucionar o caso A testemunha vinha passando aqui pelo local numa motocicleta Ela avistou uma jiboia e resolveu parar para poder pegá-la E ela adentrou ao matagal Ele não conseguiu pegar a jiboia Entretanto, nesse meio termo, ele ouviu um disparo de arma de fogo E quando saiu de dentro da mata para poder ver o que aconteceu Ele viu algumas pessoas, na verdade ele não falou quantas pessoas Mas ele viu o carro, o veículo, no estilo de uma picape Saindo em alta velocidade do local onde o Alexandre foi encontrado A polícia acredita que Alexandre teria sido morto por queima de arquivo Em relação a assuntos do partido político no qual ele era afiliado, o PDT No dia do crime, ele avisou a família no bairro da Raiz Que iria resolver problemas Quando foi sequestrado e trazido aqui para o Puraquecuara Ele foi morto com um tiro na cabeça por uma pistola PT-40 De uso restrito dos órgãos de segurança aqui do estado Alexandre foi encontrado por moradores da área no dia seguinte Mas só foi reconhecido quatro dias depois pelo irmão A polícia descarta a possibilidade de crime de vingança Devido ao tráfico de drogas ou questões com o próprio governo O inquérito está em andamento Está bem encaminhado a partir de agora Estamos trabalhando com mais concretude Na elucidação do caso Alguns suspeitos já foram identificados E a polícia promete a solução do caso nos próximos dias E na noite dessa quarta-feira Empresários da capital reuniram para discutir estratégias e lideranças Em tempos de crise A reunião foi realizada em um hotel na zona centro-sul de Manaus Participaram do encontro empresários e líderes do Amazonas E na ocasião também foi lançado o Programa de Educação Executiva 2016 Programa de Aprendizagem Experimental Esse programa é o qual a gente treina, forma, líderes empresariais e executivos aqui em Manaus Foi debatido entre os empresários um momento de instabilidade econômica e política do país Esse momento é um momento ímpar no país É um momento que todos nós, como empresários, estamos atravessando A ideia aqui é nós trocarmos experiências O que é que cada um está fazendo O que cada um pode transmitir ao outro colega Para enfrentar toda essa situação E para os empresários, este é um momento difícil Não há decisão fácil a tomar nesse momento Em que você precisa cortar custo, reduzir pessoal Tomar decisões doídas para as organizações E por conta dessa situação Há cada vez mais dificuldade de encontrar líderes no mercado de trabalho O papel da liderança nesse cenário político e econômico que nós vivemos Liderança essa que sai da seara política E chega aos nossos empreendimentos A dificuldade que nós temos hoje Identificarmos líderes dentro das instituições Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso Com o editor de opinião Aldizio Figueiras Direto da redação Boa noite Marcela Parlamentares do PMDB que ocupam sete ministérios no governo Dilma Rousseff Se dispõem a voltar para a Câmara e o Senado E votar contra o impeachment da presidente Eduardo Braga, ministro das Minas e Energia Diz que abre mão do ministério para assumir o lugar de José Melo Em uma disputa que talvez só termine segunda-feira Com uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral O interior do Amazonas pode comemorar dias melhores A Eletrobras entregou 159 grupos geradores para 56 municípios 1 milhão e 600 mil pessoas serão beneficiadas com energia elétrica E está confirmado Vasco e Fluminense jogam mesmo dia 17 de abril na Arena da Amazônia Esta e outras notícias amanhã na versão impressa do seu entendo Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo A Eletrobras entregou a Câmara e o Senado